Fala galera e aqui Dragozinha na área fazendo um vídeo rápido para ensinar a vocês como eu vou upar de maneira rápida bem legalzinho veja eu aqui ó leve 35 já tô levezinho bom já dá para tirar uma andinha já vamos lá no caso galera antes que vocês né vocês sejam pegos de surpresa eu vou dizer logo a real meu chá ele é uma tech ele ela no caso eu fiz o set dela baseado todo em hate of fire ou seja meu Thor atira rápido para caralho tipo não é aquela diferença absurda tá ligado mas chega a tirar onda e eu como Thor eu posso tirar uma onda porque eu posso matar muito rapidamente os bichos aí o que acontece existe um mapa nesse jogo que todo mundo já deve conhecer que ele vem bicho para caralho lembra muito aquele modo de assalto que vem as wave né é você tem que matar e eu vou lá vamos lá vamos ensinar para vocês aqui logo eu que falaram bem né só vou te mostrar como é que é great room ó a e eu vou botar com senha e vou criar como você que é normal ele pede um tipo um líder tipo só que é normal só que eu já tenho mais de 150 eu vou só lá vocês verem como é que é legal e gera muito xp eu tô tentando poupando absurdos maneira facílima assim dessa forma isso aqui é o que mais junta bicho para você matar tempo tem outros mas esse é o mais fácil e lá e aqui eu vou consertar logo eu vou descer na marotagem e galera esqueci de avisar olha eu tô com a metralhadora uma submetralhadora a submetralhadora ela é a arma mais rápida do jogo porque isso aqui ó eu posso me movimentar o zumbi que corre aquele zumbizinho branco ele não me pega na carreira simplesmente eu andando assim tá vendo como eu sou rápido eu correndo faz que sou de flash o tamanho é essa aqui ó junto o bicho e xablei xablei e é duas ordens só a primeira etapa dessa o e aí é duas ordens só a primeira etapa dessa o e aí eu vou tirar esse cara eu ia apertar fio também se tirava o marcador de fps ali de cima mas ele acabou trocando lugar e quase fazia o saída da batalha o f11 galera agora que eu descobri o f11 faz você sair da batalha automaticamente vamos lá ó nova horda se vem aqui ó pá 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 a velha dancinha e eu fico até com vergonha de fazer negócio assim E aí é que dá pena nesses vídeos velho e aí é assim barra de novo E aí vamos ver como eu to ataca rápido, ah no caso a segunda wave já é 3 ordens, tá vendo ó, já pela terceira vez eles estão pulando e se juntando de novo aqui, e vamos lá de novo girar aqui, e o bom que o bonequinho é rápido sua porra quando ta essa submetralhadora, não sei se é essa submetralhadora minha que é especial, ela dá 115 de velocidade, ou se é uma coisa padrão dela da submetralhadora, não lembro, viu galera, mas qualquer coisa vejam aí, eu tenho 115 de velocidade, por isso que eu me movo desse jeito, bem rápido desse jeito, pronto, terceira wave é bem no mesmo estilo, no caso galera só existe dois problemas ao fazer esse assalto, o primeiro problema é na quinta wave e na sexta wave, que vem aqueles zumbis que atiram, aqueles mercenários que atiram, e na última wave que vem um cara que lança lança foguetes em casa, uma bazuquinha, mas eu vou ensinar para vocês como lidar com isso, não se preocupe, vamos aqui acompanhando a terceira wave, daqui ó, é só dançando assim, daqui até a sexta wave é só assim, nem a sexta wave, até a décima wave é assim, só dançando, você junta aglomera os bichos aqui e sai aqui ó, tá vendo não, nem se preocupa com life, vocês tentam correr, evita ao máximo bater de frente com eles, por isso que eles não derritem, para que seu life regenere, eu não faço nada galera, é assim mesmo, tá vendo que o meu torre é rapidinho, deixa eu cagar uma muniçãozinha aqui, já deu uma marcação que eu tô assim corologado jogando, já tem uma caixinha aqui ó, pronto, quarto wave, mesmo esquema, não sei quantas hordas vai vir aqui, eu acho que vai vir umas 5 agora, mas é a mesma coisa galera, não tem variação não, você simplesmente sai rodando quando eles começaram a vir, só isso, bem simplesinho, vamos lá, ok, vamos lá, ok, aqui eu dou uma facada escura aqui, vamos lá, ok, vamos rodar, vamos rodar, vamos rodar, eu tô passando um olho aqui, por isso que eu posso brincar com a mão só, eu tenho dificuldade nisso galera, pronto, quinto wave, vamos lá, olha lá, tá vendo, esses bichos aqui ó, aqui é a complicação deles, você tem que matar logo eles, você mata eles, mas lembra de ficar girando, tá ligado, porque, vocês sabem né, se o zumbi pegar você é um babal só, ó, tá vendo, tô girando, mas ó, no esquerdão eu vou metendo bala neles, tá ligado, a submetralhadora, além de ela ter uma velocidade muito alta, ela tem uma precisão absurda, tá ligado, aí aqui praticamente não existe o recuo, tá vendo aqui ó, e, sai girando, sai girando, lembrando de usar um lifezinho, quando precisar usar, porque aqui de vez quando esses bichos, ele pega a sua mira, ele bota pra foder também de você de longe, vamos lá, pronto, esse aqui eu já vou matar aqui, porque, eu tô lagado galera, nossa, tem um lag aqui, eles são fortes mesmo galera, é duas torsadas pra matar eles, dá uma carreirinha aqui, tá vendo ó, ó, se eu vacilar eu morro, se eu vacilar ó, tá vendo ó, por isso que, não pode ficar muito perto deles não, tem, evita tá ligado, vá aqui pra cima qualquer coisa, vai lá, eu tô lagado tá vendo, é alguma coisa tá acontecendo, talvez minha conexão, azedou agora, dá uma carreirinha ó, pá, vamos nos rivar, aqui ó, vamos dar uma carreirinha aqui né, vamos dar maciota, pronto, deu tudo certo né, é com jeitinho galera, quando vocês verem que eles aquaram você, você simplesmente sobe, nem pensa duas vezes, ó, lembra que sempre de ficar aqui ó, esqueci de avisar pra vocês, o ideal que na quinta rodada, e na sexta rodada, vocês estejam aqui, exatamente aqui, porque, pra esperar esses caras aqui, ele tá de tosada no pé mesmo, porque eles são fortes, ele aguenta, Deus torre isso, ó, não pegou, bugou, ó, essa porra, buga de vez em quando, é melhor de, se afastar, e eu tô lagado, aí fudeu, porra desse jogo, fica dando loucura ainda, eu vou subir aqui, porque, já tô com pouco life né, eu tenho que encher o life, de alguma forma, deixa eu atrasar aqui, vou descer minha meia tranquinha, que ela tira onda também, mas não faça isso, que eu tô fazendo galera, a meia tranquinha, ela não aguenta não, essa pressão toda não, o negócio é tozinho, tozinho, tozinho aguenta, pronto, vamos encher o life, que eu vou descer lá, pra terminar o serviço, essa, essa aqui é a rodada mais difícil, essa, e a última rodada, no caso, no caso a quinta, sexta e a décima, são as rodadas mais difíceis, que você, não pode, não vai ficar rodando, fácil, tá entendendo? aí abriu lá, mas você só vai pra lá, só pra pegar as caixas, tá ligado? e você volta, o ideal é voltar, porque ali é o melhor lugar, pra você ficar rodando mesmo, inclusive o boss, no caso, o mob especial, lá de cima, o que fica da bazuca, você vai ficar rodando ali por baixo, pra bugar ele, porque se ele pegar na bazuca, ele te derruba, aí se ele te derrubar, morto, é death, você perde a rodada todinha, é? vamos lá, voltei, é? a partir da sétima wave, a partir da sétima wave, é bem facilzinho, que agora vai começar a vir aquele zumbi, que corre, mas, ele não aguenta, tipo, ele não lhe pega, na carreira, se você tiver com essa metranca, de 115 de velocidade, é? espera vir e vai, ele dá uma pancadazinha leve, mas não entra em pano, só sai correndo, as vezes aperta o shift, para correr mais um pouquinho, olha, não faço de virar logo aqui, como, é uma rodada mais apurada, é, vocês giram duas vezes, antes de virar, porque, eles agomeram, tá ligado? que vem as vezes os bichos, e lembrando, toda vez que você matar, vai pular já, ó, ó, lembra de correr, tenta matar o mais rápido possível, para, desagomerar, e quando vocês tiverem querendo carregar o to, carregue correndo, porque o to deixa muito lento, se vocês não se mexer direito, é morte de vocês, então, evitem, carregar o to, parado, aperta shift, sai correndo e carrega, tá entendendo? ó, tá vendo lá, aglomerando lá, daquele lado direito ali ó, ó, evita chegar perto deles, deixa aglomerar e, vai, ó, e vai governando, ó, eu estou correndo para, e cuidado com o life, ó, o life como é que fica, mas não entra em pânico não, não entra em pânico não, mas lembra de usar o life quando precisar, se por acaso estiver bem na beirinha ali, não arrisque não, o life enche, é só não entrar em pânico, entendeu? ó, cuidado, zumbizinho, corre, e, ó, sétima rodada já foi, sétima wave, vamos para a oitava, ó, e ó, eu nem estou gastando bala, tá vendo? ó, bala pra caralho eu tenho ainda, eu gastei 10 bala, é bem fácil assim mesmo galera, é tudo questão de prata, quando vocês começarem a pegar prata, fica bem facilzinho isso aqui, eu mesmo, no começo ele estava em pânico né, tipo morri com besteira, mas depois que eu peguei a prata, é tão fácil, que dá pena, vamos lá, evita ficar perto deles, para ele não bater em você, e não dar ritmo, ó, aglomerando bem muito né, vocês evitam, vocês não evitam, não chama agora não, vocês dá uma rodada valendo, vocês puxam bem lá por baixo, tá ligado? para que eles, buguem, por essas, esses negócios aqui né, quando eles bugam, você tem mais tempo, tá ligado? de botar no Thor, e, atirar, e eu tô lagado, tá ligado? ó, cuidado para não se matar, lembrando de botar o Thor para correr, né, depois que você botar na metrana, você pode parar dentro do Shift, que aqui você não segura o Shift, vocês estão ligados né, você se implementa e aperta o Shift, e ele sai correndo, ó, olha aqui ó, ó lá, daqui a pouquinho a gente, e, na medida, passa longe, corre, Shift, e aperta o Shift para correr, recarrega, e, bota na minha trancinha, que vai enchendo ele, na velocidade ideal, para ele não morrer, cuidado para não chegar perto deles, não entra em pano, é só se concentrar, e passar por detrás, dos negócios certinhos, dos objetos aqui, encher o Life da Maciota, sem entrar em pânico, não tem pânico galera, é só questão de prática, não bote na cabeça, que vocês vão morrer, só treina, só treina, pera, ó, matou, pera, oitava rodada já foi, sozinha, não só luzinha da Maciota, e vai entrar, a 9ª Wave agora, que é o mesmo esquema, só que vai vir muito mais bicho, mas é o mesmo esquema, não tem nada diferente aqui não, só vai mudar a 10ª mesmo, que vai vir um bazuqueiro ali ó, lá em cima vai vir um bazuqueiro, e se vacilar, você vai cair e vai morrer, mas em todo caso galera, vale a pena fazer, este modo, dessa forma solano, porque, se você morrer, ainda gera XP, e o XP que gera aqui, é muito alto, você já deve ter noção já né, como despedida da viajar aqui, que esse aqui é o mapa, que você mata mais fácil, de maneira rápida, e maior quantidade, em pouco tempo, né, estou girando aqui ó, girei duas vezes já, porque aglomerou né, lembra de girar duas vezes, senão, aglomera muito, carreira para que eu te quero, vamos lá ó, lembra de carregar aqui, cuidado, para não tirar seu life, tá vendo ó, o life indo lá, mas não entre pano, passa aqui ó, direitinho, não vou inventar, cortar caminho ali não, para rodar mais rápido não, porque vocês vão levar a hit, se vocês levarem um ponto de hit, já buga aí no eixo life, entendeu, toma cuidado, ó, vamos lá, vamos lá de novo aqui ó, ó, pá, 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 é ó, enche o life aqui, e vai engloberando, na hora que você começa a matar, eles vão pulando já lá de cima lá, e vai ficando o cabaré comendo solto aí, tá ligado, e eu aconselho vocês a deixar o gráfico no mínimo, porque dá muito lag, se for PC for meio ruim, o meu que é um PC bom ainda dá uma lagada aqui, ó, eu vou rodar de novo, porque, tá aglomerando ainda lá, tá vendo, vamos lá, deixa aglomerar mais uma vez ali, pronto, agora eu vou virar e segurar, dá muito Deus, tá, falta bem pouquinho já, não, já deve faltar bem pouquinho mesmo, é, acabar logo aqui, pronto, começou galera, essa é a rodada final, se você morrer aqui, não liga, não importa, o XP vai ganhar do mesmo jeito, ganharia muito mais XP se você vencesse né, mas, vale a pena do mesmo jeito arriscar aqui galera, porque, morrer faz parte né, tipo, não tem nenhuma penalidade brutal, você morrer, dá feio aqui ó, tá vendo ó, lá ó, olha lá, tá vendo, bazuquei lá em cima, começa, girar aqui ó, espera os bichos virem ó, usa os canos para bugar lá, tem uma manha, vê, eu não vou explicar muito direito não, porque se eu perder a concentração, eu vou morrer aqui ó, veja o que eu estou fazendo aqui ó, e eu não vou sair do cano, não posso sair do cano, porque se ele me atirar ali ó, se ele pegar minha mira, fodeu para mim, entendeu, olha lá, ele lá em cima, se eu aparecer ali, ele der o tiro, estou fudido, pronto, vamos lá, corre, ai meu Deus do céu, lembra de correr, quando tiver carregado aqui, porque se não bugar, fica de olho, sempre quando você estiver girando aqui ó, fica de olho lá em cima, tá ligado, porque se ele tiver, aparentemente ali, na borda, ó, não dá tá indo, eu já quase ia fazer merda aqui ó, tem que esperar, juntar mais, não vale a pena tá ligado, você tem que se ligar, ó, lembra de ficar pelo cano, para bugar o tiro dele lá, ó, gomerar, gomerou, ele lá, ele lá, se liga lá, se liga lá, se ele aparecer ali ó, tá vendo ó, já me viu, pronto, aqui sai daqui galera, aqui sai, aqui não pertence mais a você não, vem para aqui para dentro ó, corre, 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 pronto, entrou aqui ó, brincadeira tem que ser muito pressivo, porque aqui ele não acerta você não, mas você fica girando pelas laterais da casa aqui ó, tá vendo ó, e dale, dale e corre, dale e corre negado, talvez precise usar life aqui, mas vocês usam, lembra de usar life, que vale a pena aqui usar, ó, lembrando de não gastar toda a estamina, quando tiver dois gatos vingados, se estenta encher o life o mais rápido, se não, ó, bugou lá, tá vendo, ele não acerta você aqui dentro, amanhã aqui, pronto, acabou, é isso aqui galera, entendeu, vem muita coisa boa aqui, não tenho sorte né, mas de vez em quando vem muita coisa, vem até o recipe de, o recipe rank S, que é o para você criar armas né, é através, no caso você, o recipe que é a receita de item, você cria arma, tá entendendo, uma luvinha, luvinha C, solid, solid C, no caso, galera que não sabe, o verde se chama, solid, solid, viu, vamos ver, pronto, é isso aí galera, viu, é um videozinho rápido, para mostrar para vocês, o que que eu faço para upar, fica aí uma dica da dragoa, mas, vou ensinar mais outros detalhezinhos, pra vocês, deixa eu só ver uma coisa aqui, desse item aqui, é, viu, lembrando que, eu sou uma tech, meu set é todo feito em, hate of fire, eu sou, a velocidade do meu to, atira muito rápido, que é essencial, para aquela, aquele manejo eficiente, de matar os bichos fácil, vocês viram, nem viram o XP que eu ganhei, não foi, eu nem mostrei, mas, tá aí no vídeo galera, analise, a porcentagem que eu tenho, logo de cara, do meu XP, e vejam, 48%, eu deve ter ganhado uns 15% aqui, e, é bem fácilzinho, como vocês viram, viu, não tem dificuldade alguma, eu vou ficando por aqui galera, até o próximo vídeo, e, nos vemos aqui, viu, quem quiser entrar na demons, é só adicionar lá, procura lá, na busca, apertando N, bota aqui ó, find clan, demons, bota o search, e, aplica aí, request to join, valeusão, abração a todos aí, e, não deixe de curtir, compartilhar o vídeo, valeu, valeu.